Fala aí galera do YouTube, então eu vou fazer um vídeo diferente para vocês, para quem gosta de editar vídeo, especialmente quem edita vídeos no Adobe Premiere como eu, é o seguinte, esses dias eu estava com dificuldade de tirar o fundo preto dos meus flares e partículas, o que seria isso? Esses flares aqui, eu costumava editar com o Sony Vegas e era bem fácil, agora no Adobe Premiere eu tive alguma dificuldade, procurei no YouTube e não achei, e é bem legal usar esses flares para dar alguns efeitos nos seus vídeos, e eu vou ensinar para vocês agora como faz isso no Adobe Premiere, então vamos lá, primeiramente vamos abrir aqui um novo projeto, ok? Vou colocar qualquer nome mesmo, só para fazer um teste mesmo para vocês, agora a gente vai aqui abrir uma nova sequência aqui, para a gente começar Vou abrir uma sequência qualquer aqui, daí vocês escolhem aí a configuração que vocês usam aí, vou colocar aqui 1080 aí, ok? Porque ela é 1920x1080, então vou colocar essa resolução mesmo, então vamos lá, primeiramente vamos exportar aqui, vamos dar dois cliques aqui no projeto para a gente exportar um vídeo Só para a gente começar a fazer essa vídeo, só para a gente começar a fazer essa videoaula, ok? Vou colocar essa aqui do beba de jogar no futebol, beleza, vamos exportar ele aqui agora para a nossa timeline, manter as configurações, não, vamos deixar ele no tamanho e dimensionar para o quadro aqui, só para a gente ter uma ideia mesmo aqui, como que vai funcionar E agora vamos exportar um flare, esse aqui por exemplo, beleza, exportamos um flare, agora vamos tentar achar aqui um ponto para a gente colocar o nosso efeito Vou colocar aqui na hora que ele estiver caindo, certo? Aí você vem, pega o seu efeito e puxa para cá, ok? Então vai ser esse efeito aqui Como tirar esse fundo preto do efeito para ficar legal no vídeo? É muito fácil pessoal, eu pesquisei bastante aqui, não estava achando e é bem fácil Você vem aqui em efeitos, vem aqui em efeitos de vídeo, chaveamento E tem esses Luma Key, Ultra Key, para tirar o fundo verde, esses aqui tudo é para tirar fundo E esse Luma Key aqui é especialmente para tirar esse fundo preto O Ultra Key é para tirar o fundo verde, que é o Chroma Key normal Esse aqui tira o fundo preto, então a gente arrasta ele para cá e ó, já saiu o fundo preto, ok? Ó, você vê que aqui tem um efeito, aí você posiciona aqui o efeito onde você quer Vamos dar um zoom aqui maior para ficar mais fácil Bem aqui, certo? Aí você vem aqui no controle de efeito, movimentos, você controla aqui o efeito O tamanho que você quer o efeito, certo? Aí ele vai ficar assim ó, ó, tá vendo? Então você consegue tirar o fundo preto de vários efeitos que você tiver aí Dá para fazer com vários outros efeitos, eu tenho outros aqui legais, vamos ver outros Aqui ó, tem vários efeitos aqui com fundo preto Tem esse aqui também, que dá para tirar o fundo, ó Vem aqui, pega nele aqui e arrasta ele para cá Tá vendo? Tipo Aqui, daí dá para você dimensionar ele com o tamanho Do seu projeto aí, ó Aí é bem fácil, vem aqui, pegou no efeito lá, ó Luma Key, que nem eu ensinei Pegou, arrastou, saiu o fundo preto, tá vendo? Aí dá para você brincar, fazer vários efeitos aí, vídeos engraçados Tá vendo? Vem aqui ó Dá para fazer várias coisas legais aí Falou galera? Então é isso galera, eu só quis deixar para vocês aí como tirar esse fundo preto Que eu procurei no YouTube e não achei Então, estou deixando para vocês aí E para quem gosta de editar no Adobe Premiere, que é bem fácil Eu editava muito no Vegas e era bem fácil lá fazer esse tipo de efeito Tem que fazer desse jeito que eu ensinei para vocês E vocês vão conseguir, ok? Como brinde aí para vocês desse vídeo Eu vou deixar um pacote também aí de flares e partículas aí para vocês baixarem, ok? Valeu galera, eu fico por aqui Espero terem ajudado Se gostou dá aquele joinha no vídeo que ajuda muito o canal, valeu? Tchau 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 Tchau